Dá trabalho, este cara, cada vez que eu tinha que montar, eu ficava arrepiado, isso dá um trabalho dos infernos, essa placa é dupla face, você tem que soldar e ressoldar, em cima e embaixo, entendeu? Isso tudo dá um trabalho do cão. Então as máquinas de felicidade vão ser atestadas ainda essa manhã. Vou embarcar apenas para o Marcos, é porque já efetuou o pagamento, foi feito Bradesco para Bradesco, já está devidamente compensado.